Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago um vídeo de batalha de perfumes. Bom, meus amores, eu vou introduzir esse tipo de vídeo aqui no canal e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês querem que eu faça batalha de um perfume com o outro? O que vocês acham, hein? Se vocês gostam dessa ideia, deixa aqui nos comentários e me deem indicações do que vocês querem que eu faça de batalha. Qual é melhor, se é esse, se é aquele, o que você acha, tá bom? É lógico, né, gente, que não é uma verdade absoluta, tá? Às vezes o que eu acho que eu gosto mais, o que eu gosto menos, às vezes é invertido. Às vezes você gosta mais, é questão de gosto, tá, gente? E hoje eu vou fazer batalha com dois lançamentos aí que teve recentemente, né? Um da Natura e um do Boticário, que vai ser o Luna Absoluta e o Coffee Woman Sense de O Boticário. Dois perfumaços aí que, na minha opinião, eu gostei muito de ambos, tá? Ai, André, mas eles são parecidos? O que você acha? Bom, eu vou dar o meu parecer, qual que eu acho melhor, enfim, tá? Mas aí é questão de gosto, tá? Então, assim, minha opinião pessoal, então pode ser que o que agrada a vocês não me agrada, enfim, tá, gente? Então eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Então eu vou falar aqui, ó, o Luna Absoluta, olha que embalagem linda. Então vamos aí no duelo de embalagens, né, de embalagem não de frasco, qual é mais bonito. E o Coffee Woman Sense, tá? Questão de gosto, tá? No meu gosto, tá focando, gente? Mudei de câmera, não sei se eu aprendi ainda a focar direito, tá? É, vai ser de questão de gosto. Ao meu gosto, eu prefiro o Luna Absoluta, tá? Porque eu gosto dessa embalagem, tá? Mas assim, né, gente, eu acho ela perto do Luna, eu acho ela linda. Eu gosto dessas embalagens da linha Coffee. Mas assim, perto do Luna Absoluta, ele não é tão chique, né? Olha só, ele ficou meio rústico, né? Meio bruto perto da embalagem do frasco, né, do Luna Absoluta. Vocês não acharam isso? Tá, isso aqui ficou muita cara da riqueza, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, rapidamente, das notas do Luna Absoluta. Lembrando que eu tenho resenha dos dois aqui no canal, tá? Bem profundo. Então, ele é um chipre moderado, ele tem buquê de rosas, ele tem jasmin, ele tem cacau, ele tem damasco, orquídea negra e frutas vermelhas, tá? O Coffee Woman Sense, ele já é um oriental especiado, tá? Então, ele tem cassis, ele tem framboesa, ele tem especiarias, pétalas de rosa, violeta, café caramelado. Ai, André, você acha eles parecidos? Ó, eu vou dar a minha opinião, o que eu achei. Eu morrifei aqui o Luna Absoluta e aqui o Coffee Woman Sense. Eu achei assim, eles lembram, eles não são parecidos, assim. Ai, André, se você gosta de um, vai gostar de outro? Depende. Por exemplo, o Coffee Woman Sense, na minha pele, tá, gente? Dependendo do pH da pele, muda, né? Às vezes você sente uma nota mais predominante na sua pele do que na minha. Na minha pele, o Coffee Woman Sense predomina muito as especiarias. Então, se você não gosta de perfume especiado, você não vai gostar do Coffee Woman. Porque, pra mim, eu sinto muito as especiarias dele, tá? Tipo um cravinho da Índia, eu sinto bastante as especiarias. Já no Luna Absoluta, eu já sinto ele mais adocicado e mais, assim, a cremosidade do cacau, sabe? Então, eu sinto bastante o cacau. Assim, o que eles têm parecido é que, assim, o Coffee Woman Sense possui framboesa e o Luna Absoluta possui frutas vermelhas. Então, mais ou menos da família aí, das frutinhas, assim, mais azedinhas. Então, assim, ele derremece, assim, um pouquinho parecido, tá? Tem o buquê de rosas, né? O Luna Absoluta e o Coffee Woman Sense tem pétalas de rosa. Então, ele já lembra um pouquinho, tá? Então, ele tem o cassis, que é o Coffee Woman Sense ter o cassis. O Luna vai ter o damasco. Então, assim, eles têm uma certa semelhança nas notas. Agora, André, eu não gosto do Coffee Woman Sense. Eu não vou gostar do Luna Absoluta? Talvez você goste. Por quê? Porque o Luna Absoluta, ele já é mais doce, né? Eu já acho ele bem mais doce na minha pele do que o Coffee Woman Sense. O Coffee Woman Sense, ele é adocicado, mas o Luna Absoluta, na minha pele, ele fica muito mais doce, nem comparação com o Coffee Woman Sense. Ele fica bem mais docinho, bem mais agradável. É assim, na minha humilde opinião, tá, gente? Na minha opinião, eu acho que o Luna Absoluta, ele agrada mais do que o Coffee Woman Sense. Então, eu acho que ele é mais... O Luna Absoluta, ele é mais... Como diz a palavra? Ele agrada mais... Ele é pra todos os públicos, tá? Então, assim, o Luna Absoluta, ele é mais versátil, digamos assim. Ele é mais fácil de agradar. Então, você pode usar ele numa balada, você pode usar ele pra trabalhar, pra ir namorar, pra um evento, pra um compromisso, né? Pra uma reunião de negócios. O Coffee Woman Sense, não, ele também não incomoda. Ele, assim, é um perfume super agradável. Ele é um perfume fácil de agradar. Só que, assim, essas especiarias, pelo menos na minha pele, eu sinto mais especiarias. Então, pode ser, assim, pro trabalho, pra uma reunião, assim, pode ser que pode dar uma incomodadinha de leve, tá, gente? Mas, assim, os dois são bem comerciais. Isso que eu queria dizer, gente. Os dois, tanto o Coffee Woman Sense, quanto o Luna Absoluta, eles são bem comerciais. São fáceis de agradar. Ah, André, mas eu não gosto de perfume doce. Será que eu posso gostar do Luna Absoluta? Dá uma testada lá no quiosque, que vocês encontram no shopping, tá? Dá uma testada, vê o que vocês acham. Então, assim, vai muito de gosto. Eu, agora, André, qual é o seu preferido? Gente, não vou puxar a sardinha, né? Falar, André, você vai escolher o Luna Absoluta porque você vende, né? Natura, enfim. Não, gente, eu não tenho essa, não, tá? Inclusive, tem perfumes da Natura que eu já não comprei porque eu não gosto. Enfim, né? Eu gosto muito dos perfumes do Boticário. Enfim, né? Então, assim, é uma questão de gosto pessoal. Eu ficaria com o Luna Absoluta. Ah, por quê? Porque, assim, eu tenho uma queda mais para os perfumes doces. Eu gosto mais de perfumes doces. Então, eu prefiro o Luna Absoluta porque eu acho ele mais docinho, mais gostoso, enfim. Mas não é aquele doce enjoativo, tá? Se vocês verem a minha resenha, ele não é aquele doce que vai enjoar. André, eu não gosto de perfume doce, vai ficar enjoativo. As pessoas vão ficar enjoadas do meu lado, não. Como eu falei, ele é um perfume bem versátil. Você pode usar durante o dia, você pode usar durante a noite, no calor, no frio, enfim. Não tem tempo ruim, tá? Sobre fixação e projeção, tá? Eu vou falar a opinião na minha pele, tá? Como se comportou. O Luna Absoluta, ele fixou mais e projetou mais do que o Coffee Woman Senses, tá? O Coffee Woman Senses, eu achei que ele ficou mais suavezinho na minha pele do que o Luna Absoluta. Então, na minha pele, tá, gente? Mas aí, a questão pessoal, tá? A questão da fixação da minha pele. Minha pele é de normal a seca, tá? Então, ela é mais difícil de fixar. O Luna Absoluta, ele fixou um pouquinho mais, tá? Mas, assim, não foi tanta diferença, assim. Ela fixou, assim, por um tempo, assim, de umas oito horas. O Coffee ficou um pouquinho menos, assim. De projeção, assim, eles projetaram mais ou menos parecidos também, tá? Então, assim, eu, assim, eu ficaria mais com o Luna pela fixação na minha pele, tá? Que ela fixou. Mas os dois eu amei, gente. Se fosse pra escolher só um, confesso pra vocês que seria difícil. Porque, ó, os dois fez tum-tum no meu coração. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, é isso, meus amores. Deixa aqui nos comentários se vocês já possuem o perfume que vocês acham. Lembrando que no meu espaço digital Natura, vocês têm cupom de desconto no Luna Absoluta. Aproveita que ele está na promoção agora, no ciclo 14. Tá por R$ 79,90. E vocês comprando o meu espaço, paga R$ 71,00 e uns quebrados. Vai estar aqui abaixo o meu link clicável e o meu cupom de desconto. E também vai estar a minha lista de transmissão do WhatsApp. Se vocês quiserem receber novidades e lançamentos da Natura, coloquem a palavra Eu Quero Natura, que eu adiciono vocês na minha lista, tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!